Olá pessoal, estamos de volta novamente para mais um episódio do podcast da Rafus Press, nessas semanas especiais de quarentena e também de lançamento de duas campanhas importantíssimas no Catarse que envolvem a Rafus Press e eu, o editor. Uma é a campanha do Sortilégios, o Incantations, que é o novo livro do Wade German, que é um poeta sombrio, e compôs esses poemas únicos e soturnos, que eu vou liberando também em forma de áudio, com acompanhamento musical, a voz do escritor Oscar Nestares, que dispensa apresentações, um excelente autor do novo Fantástico Brasileiro, nova ficção de terror. E o outro é o projeto, que eu tive a honra de participar, aliás, ainda estou participando, como tradutor, que é o projeto da peça Presumção A Sina de Frankenstein de Richard Brinsley Peek, que vai ser lançado aí pelo Sebo Clipsidra, que está agora em uma campanha no Catarse. A gente sabe que a gente está vivendo momentos difíceis, momentos entre o apocalíptico, o distópico, o grotesco, é difícil definir, mas, enfim, a vida cultural, da qual muitos de nós dependem, e que alimenta a alma de todos nós, de certa maneira, ela precisa continuar. E felizmente os livros, apesar de tudo, apesar de eles poderem ficar contaminados, eles podem ser desinfectados e lidos, isso é o mais importante. Então, valorizamos os livros, não custa tanto, as duas campanhas têm preços bem razoáveis e vale a pena. Mas, enfim, esse episódio era para ser um episódio normal, mas vou falar um pouco também, novamente, do Frankenstein. Então, são semanas aí dedicadas ao Frankenstein, por conta dessa tradução que estou realizando, e da necessidade também da realização, da introdução, que eu estou tentando fazer um compilado sintético de algumas ideias relacionadas a essa verdadeira revolução da Mary Shelley, e dos autores que estavam lá próximos, né, o Richard Peake. Ele, de certa maneira, foi um dos primeiros intérpretes, né, leitores mais, digamos assim, estruturais da obra da Mary Shelley, o que foi necessário para ele fazer a peça, né. Então, é um autor de grande importância nesse sentido, a interpretação dele é bastante complexa, bastante intrincada, a peça é premonitória e profética, e inclusive avançada para a própria época, né. Mas, na verdade, o vídeo de hoje eu vou falar sobre Metrópolis, ou Metrópolis, né, na tradução, de Thea von Harbour, que foi lançado no Brasil pela editora Aleph, uma edição, aliás, lindíssima, né, o predomínio do preto, assim, impressões do dourado na capa, que é uma bela edição, não sei nem se tem edições tão bonitas, mesmo na Alemanha desse livro, e eu vou comentar um pouco na segunda parte, justamente, do Fantástico Mórbido, que foi uma categoria que eu propus algumas semanas atrás, quando eu comecei a análise, né, tava começando a leitura ali, tinha já chegado a umas 200, cento e tantas, 200 páginas do Metrópolis, e, é o Metrópolis, né, e nas primeiras páginas do Aprendiz de Feiticeiro, estou lendo ainda, né, se não me engano, em tradução para o inglês, o romance original do Hans Heinz Evers. Mas, bom, o que nós poderíamos falar sobre Metrópolis? Eu vou começar, em primeiro lugar, comentando alguns aspectos do romance relacionados ao Fantástico Mórbido. Em segundo lugar, eu vou fazer um breve comentário a respeito dos extras da edição da Aleph, que são alguns ensaios, e as incríveis lacunas nesses ensaios de percepção, inclusive relacionados à própria literatura alemã, um dos ensaios feitos por um alemão, acho espantoso que eu não tenha percebido algo da literatura deles, né, mas eu tenho a impressão que isso tem a ver com a questão ideológica, e aí entramos realmente no Fantástico Patológico. Por quê? Existe no Metrópolis uma... duas características que marcam, a gente pode dizer que marcam definitivamente o Fantástico Patológico, quando essas características, que isoladas elas não são nada demais, ou não são tão importantes, elas não têm uma função ideológica quando essas características estão isoladas, mas quando elas fazem parte de um arcabouço teórico e de um arcabouço estético que mais ou menos se casam dentro da estrutura do romance, aí sim você tem um significado e você realmente adentra o Fantástico Mórbido, não é? E quais características seriam essas? A primeira é o temor à mistura, né, à miscigenação. Mas vamos utilizar aqui o termo mistura, que eu acho que é mais amplo, pois é a mistura de uma forma geral mesmo, né. Então a, digamos assim, a ideologia de base do Fantástico Mórbido exige um terror à mistura, à miscigenação, àquilo que pareça, digamos assim, desnaturado, né. Esse é o termo que esses autores de vez em quando utilizam, né. Então existe uma desnaturalização. E em Metrópolis é interessante que é necessário um retorno, não é, ao natural, digamos assim, com a destruição das máquinas, para que essa purgação resulte novamente numa nova cidade baseada em máquinas, provavelmente, porque como é que você vai alimentar uma população gigantesca, se falam em 50 milhões de pessoas em determinado ponto. Então existe uma ideologia ali, um mecanismo ideológico que não é só alegórico, né. Não é como, enfim, na ficção científica tradicional, do Wells, por exemplo, que foi um crítico diretamente da falta de lógica do Metrópolis, né. Ele via aquela obra como extremamente ilógica e absurda em certos pontos, e de certa forma ele tem razão, mas é porque, e não tem também, mas é porque o que acontece tanto no filme quanto, especialmente no livro, mas no filme também, aliás, né, é que existe um mecanismo ideológico que cobre essas, digamos, lacunhas, né. Então o ódio, a mistura, faz com que se expurgue da sociedade Metrópolis, aqueles elementos que não fazem parte da sua alma, que seriam ali os trabalhadores, os patrões. Então o que não faz parte? O intelectual, que é o Hotwang, né, Hotwang, que é o cientista, o intelectual, o representante do conhecimento que é já de cara, né, de saída, ele é tornado uma caricatura porque ele trabalha um conhecimento ao mesmo tempo científico e não científico, né. Esse é um, digamos assim, para os analistas, que é a Marina Persson, que escreveu um pequeno ensaiozinho, e para o Franz Rottensteiner, esse é um ponto terrível, que eles fazem de tudo para tentar solucionar e não consegue. Mas é muito simples, não é? A visão em Metrópolis de uma fusão, né, do místico com o tecnológico tem a ver com justamente a... essa dupla, digamos, dupla função está nas costas do intelectual, que é ridicularizado, não é? E... enfim, isso faz com que o robô tenha um elemento mais mágico, digamos assim, do que propriamente tecnológico. Esse robô, ele também é um insigenado, porque, na verdade, ele é a mistura de partes humanas, e isso é falado no romance, com uma estrutura metálica e de vidro, não é? E isso é visto como terrível. É interessante que no... é um... o Metrópolis, ele apresenta uma espécie de anti-Frankenstein, porque em Frankenstein, e isso mesmo na peça de teatro, a culpa do criador é maior que da criatura, e a criatura em si, ela é, como eu falei até no vídeo passado, ela é matéria morta colocada em movimento, então não se discute muito a questões morais relacionadas à máquina. A máquina, ela responde a certos instintos, a preservação, por exemplo, de preservação, inclusive de preservação da própria espécie dela, no caso do livro, daí a necessidade da esposa, daquela companheira e da promessa do Frankenstein no livro, que é quebrada, e aí sim as coisas se precipitam. Mas, aqui não, a robô, a Andreide, ela possui uma espécie de aura decadente e malsã, e essa aura, evidentemente, vem dessa espécie de fusão, digamos assim, de miscigenação, de alma miscigenada, de essência miscigenada entre o imaterial, o inanimado e o animado, que é visto como perverso. Então, de certa forma, de fato, o romance, ele tem um, esse tom nazista e fascista, de ódio ao conhecimento, ou pelo menos de ódio à ciência, e um foco maior na técnica manipulada sem, como se fosse realmente uma espécie de novo mito. Então, isso me parece muito claro, mas passa totalmente despercebido pelos ensaístas do livro. Mas ainda não vou falar ainda desses ensaístas, estamos falando da estrutura, então a miscigenação é um problema para o Fantástico Mórbido, é grande defeito. O que tem de mais terrível numa sociedade é que ela possa ter misturas. O segundo ponto importantíssimo no Fantástico Mórbido, que é um ponto fulcral na filosofia e na estética nazi-fascista, de um modo geral, embora novamente não seja, e aqui é muito importante termos em vista a necessidade de percepção clara das estruturas de pensamento filosófico e das estruturas estéticas na base da construção de uma narrativa, por exemplo, como é o caso de Metrópolis. Esse segundo elemento é o martírio. O martírio e a morte, digamos assim, essa carga ao mesmo tempo trágica e imórbida do martírio, ele em si não é ideologicamente identificado com correntes autoritárias ou com o fascismo ou com essa percepção do Fantástico ideológico que eu chamei de Fantástico Mórbido. Por exemplo, o escritor Stanislaw Eric Stanbock, que era um escritor decadente e contemporâneo de Oscar Wilde e outros grandes autores decadentes do início do século XX, ele escreveu um livro chamado Studies of Death. O nome é óbvio, né? Era da década amarela, né? Ali do final final do século XIX no século XX. É um livro que tem bastante a questão da morte, entendida aí como um, digamos assim, uma espécie de capricho, né? Uma espécie de estrutura musical quase, que você, e essa é a ideia do estudo, né? Que você esboça ou na forma de desenho ou na forma de música, enfim, na forma de uma obra estética. E, evidentemente, é muito mórbido. O último conto, você está com um exemplo, chama Warm of Luck, né? O verme da sorte, ele apresenta dois irmãos ciganos que moram numa família, assim, a mãe abandonou a comunidade cigana, casou com um sujeito, acho que na Itália, e esse sujeito odeia ciganos, é racista, e ele faz de tudo para os filhos perderem essa identidade, e os filhos não querem isso, mas ele foge de casa, né? Estaria, assim, mais relacionado, né? Que não seria, acho que nem filho do sujeito. O conto tem alguns trechos que causam um certo desconforto para o leitor contemporâneo, não exatamente por ser racista, mas existe, como eu disse, essa aura mórbida em todo conto, que muitas vezes pode ser identificada como algo do grupo, isso também existe, por exemplo, no Meirink, no Golem, era algo do século, da virada do século 19 para o 20, não é uma ideologia formada, né? Era uma percepção do outro que muitas vezes carregava em elementos negativos até involuntariamente ou inconscientemente, não era a intenção do autor, né? Mas até no Worm of Luck não é tão pesado assim, o então filho mais velho foge, se torna um grande músico de rabeca, enfim, de violino, e ele um dia retorna para o lugar onde ele fugiu, ele ficou no meio de uma floresta abandonada, e ali ele encontrou alguns ciganos, foi a seu golpe de sorte, né? Os ciganos falaram para ele comer um verme, tinha um ritual, né? Naquele dia mesmo que ele achou, e esse verme daria sorte para ele e tal. Então ele volta para esse mesmo lugar e encontra o irmão que também queria fugir de casa. E os dois resolvem, como estava muito tarde, eles não conseguiriam achar o caminho por causa do escuro, resolvem dormir juntos numa espécie de uma vala, uma valeta, e usar as roupas que eles tinham e umas folhas como cobertor. Tem um peso erótico também forte, evidentemente, nessa narrativa. Mas enfim, o que acontece é que os dois irmãos morrem, porque era outono, meia estação, indo para o inverno, e tem uma friagem noturna, uma espécie de, enfim, geada, e os dois acabam morrendo de frio. E a mãe encontra os dois, tira, depois de encontrar os dois, chorar a morte dos dois, ela abandona todas aquelas joias e aquelas peles, né, que identificavam ela como não um cigano, e volta para a comunidade dela. Bom, é uma narrativa ambígua, né, evidentemente, mas o que eu posso constatar a partir da leitura é que não existe uma estrutura organizada de pensamento que faça com que essa morte trágica dessas duas crianças, um jovem, de uma criança, possam ser compreendidos como um sacrifício necessário, o que, de certa forma, estrutura a ideia de martírio, não é? No Metrópolis, há um momento em que a Maria tenta escapar com as crianças. Algo parecido existe também no filme, mas é um pouco diferente no filme. E aí, quando eles tentam chegar na parte superior, né, aqui a cidade não é, não subterrânea, os trabalhadores aí, numa imitação barata do H.G. Wells, eles moram no subterrâneo, quando ela tenta chegar nessa parte superior, ela não consegue, porque tem máquinas e mais máquinas que foram destruídas e se acumularam nas portas de saída dessa, digamos assim, desse caminho lateral, né, que seria um caminho feito por escadas, né. É importante perceber que daí ela senta com as crianças e começa a contar um conto de fadas para as crianças, como esperando a morte, né, quer dizer, é algo como a morte é uma fatalidade que você precisa esperar, né, ela vai acontecer com você, então você já fez o seu sacrifício, que no caso dela foi o resgate das crianças, então, se a morte vier, bem. Isso não é muito estranho, né, quer dizer, quando nós ouvimos hoje as declarações de um presidente da república que tem um pensamento fascistizante e que recorre a esses lugares comuns do fascismo inconscientemente, porque é uma ideologia de formação dele, provavelmente na casa dele e posteriormente na formação militar que ele teve na academia, academia militar, academia de cadetes, né. Então, no romance também existe essa noção de sacrifício, não é, existe essa noção de sacrifício, as pessoas, por um bom tempo do romance, elas acreditam que os seus filhos estão mortos, então existe também essa noção malsã, não é, do sacrifício, de tudo que eles fizeram foi inútil. E é interessante nesse ponto destacar o seguinte, se a gente for pensar no martírio, fazer uma breve análise semiológica, semelhante a que o Greymar, o Gildar Greymar fez da palavra cólera, a gente chegaria ao seguinte, o martírio, ele possui uma oposição, não é, digamos assim, entre o necessário e o contingente, o que resulta, em termos assim, não contraditórios entre o não necessário, o não contingente e o não necessário, o não contingente sendo inevitável e o não necessário sendo o acessório. O que que acontece? O martírio, quando ele é descrito como, enfim, o que aconteceu em Chernóbil, né, com os bombeiros, com os mineiros, que, às vezes até com os liquidadores, alguns sabiam que tinha ali, e mesmo os comandantes que se expunham muito à radiação, ali você tem o necessário, não é, eles sabiam que alguém tinha que fazer aquilo, e chegou um momento que foi eles, acabou sendo eles para fazer, e muitos morreram, morreram sabendo que esse seria o destino deles, não é, tinham uma noção que isso traria uma certa glória, não é, até, sei lá, alguns pensavam até em alguma recompensa financeira, sem dúvida nenhuma, mas não daquele jeito como aparece na muito caricatural série recente da HBO, porque não tem um russo, né, então é uma série muito estranha, mas eles sabiam que aquilo não era contingente, era necessário, não é, e era também inevitável, totalmente do lado, não é, da necessidade do nosso quadrado do martírio, mas a obra da Thea von Harbour, ela coloca deliberadamente essa questão mais ou menos no meio termo, não é, quer dizer, entre o não contingente e o não necessário, porque existe uma lá pelas tantas, a Maria é resgatada, né, do subterrâneo, mas até esse resgate, o princípio do martírio funciona ali, e é quase que um martírio inútil, porque as máquinas, a destruição da sociedade, eu já vou falar um pouco mais disso, né, no Metrópolis, ela não redunda em nada em si, é uma destruição pela destruição, e essa destruição pela destruição é inútil, então se as crianças fossem mortas, né, pelas águas que subiam, seria uma morte completamente inútil, o próprio sacrifício da Maria seria mais ou menos inútil, né, porque é quase como um princípio de irracionalidade dominando aquela sociedade, mas ao transformar essa, digamos, esse sacrifício acessório em algo essencial, em algo quase sagrado, ela mais ou menos antecipa, né, a ideologia nazista de você lutar pelo Führer, mesmo sabendo tanto das atrocidades que ele cometia, quanto a partir de um certo momento da inutilidade da luta, não é? Então, esse tipo de raciocínio é um raciocínio fortemente, eu não digo nem aí proto-fascista, ou parte de uma filosofia conservadora que levaria à construção do pensamento fascista, que às vezes o Evers tende a isso, né, mas realmente é um pensamento fascista, então um martírio é muito necessário, e esse martírio, digamos assim, acessório, esse martírio que fica quase como um prazer mórbido na morte dolorosa, que é algo muito, muito essencial, tanto na visão filosófica do fascismo, quanto na visão estética, ele também existe no Evers, eu vou tratar disso, não é? Quando eu avançar mais um pouco na leitura do Aprendiz de Feiticeiro. Mas, então, essas duas estruturas, digamos assim, que se cristalizam em termos ideológicos e estéticos, eles estão crivados ali no Metrópolis, essas estruturas enfraquecem bastante em diversos momentos, existe também um moralismo muito chinfrim, um moralismo muito, digamos assim, rançoso na obra, tem um momento que as prostitutas vão, recebem as crianças na casa dos filhos, é um momento que eu acho que não tem no filme, pelo menos não tão longo, que é muito kit, é muito cafona, e é por uma espécie de moralismo da autora também, né? Então, a ideologia aí, às vezes tem um certo moralismo também, não é? E aí a gente adentra a questão dos ensaios, né, que acompanha a obra. Assim, eu particularmente, de um ponto de vista, só dando a opinião geral sobre o romance propriamente dito, antes de entrar no ensaio, eu achei o romance praticamente fraco. Perfeitamente compreensível o esquecimento que a obra da Thea von Harbaugh recebeu, se comparada com a obra de outros autores que têm uma certa tendência ao fascismo, como o Junga, né, ou o próprio Evers, que eram autores muito superiores, muito mais refinados, ou saindo, né, da Alemanha, filósofos como Sioran, ou autores com o Dries La Rochelle, eram outros muito mais sofisticados, enfim, né? Então é perfeitamente compreensível que a obra mais simples, né, da Thea von Harbaugh acabou ganhando o esquecimento e foi substituída quase que completamente pela visualidade triunfante do Fritz Lang, que, por sua vez, tem uma certa contaminação ideológica, evidentemente, que é algo que muitos críticos não querem assumir. E aí é que a gente entra realmente nos ensaios, não é? O ensaio do Franz, né, do Franz... Franz Rautensteiner, ele mais ou menos sumariza essa complexidade diante, ao mesmo tempo de... de certa maneira, trazer de volta a obra da Thea von Harbaugh, afinal, estão escrevendo sobre ela, né, então tem que se defender a importância da autora. Diferenciar um pouco o Fritz Lang, preservando aquela aura dele de fugir do Goebbels, que o Goebbels fez uma proposta XYZ, que muitos até acham uma espécie de ficção, que é bem capaz até do Lang ter inventado, ou talvez não, mas que ele ficou assustado, com certeza isso parece um pouco de invenção, e ao mesmo tempo trazer aí a relevância da obra em si. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a obra, então, sobre essas reflexões desses ensaístas, elas são um pouco lacunosas, né? Existem falhas de referência, isso eu acho. Como eu falei, como a Andrade, né, a Android, né, a robô da Thea von Harbaugh, ela é baseada na verdade, o autor do Rautensteiner, ele cita vários autores da época e tal, que de fato tem uma certa influência, desinegavelmente, a Eva Futura, não é? E outros autores alemães, mas alguns aliás também, que aderiram ao nazismo, não por acaso, como Strobel, eu acho, mas enfim, outros autores alemães da época e franceses e tal, mas ali não cita um que é importantíssimo, que é justamente o Evers, não é? O Han, né, o Han, o Han, enfim, a Mandrágora, muito mais fácil falar, que é um original alemão, é um livro de 1911, foi publicado em 1911 e fez um sucesso gigantesco na Alemanha, enquanto Metrópolis foi publicado em 1925, muito, mais de uma década depois, então a Mandrágora do livro, ela é praticamente, em vários sentidos, muito semelhante à Maria Robô, não é? Até na questão da sedução, e nessa imagem que o Evers, ele moldou do que seria a bela mestiça, né, moldou a partir ali de certas influências shakespearianas e tudo mais, e que depois, no cinema nazista, alemão se transformou na imagem da bela judia, né, quer dizer, a mestiçagem aí passa a ser um atributo exclusivamente judaico, pra monstrificar o judeu, né, já de uma ideologia que vinha ali de conservadores e reacionários fazia um certo tempo, né, na Alemanha, então isso se consolidou, mas eles não mencionam em nenhum momento o Evers, talvez pelo fato do Evers ter aderido ao nazismo, e isso parecer meio vergonhoso, né, pra até a von Harbon, né, eles estão tentando salvar a imagem dela e tal. Uma outra influência que faltou, não foi mencionada em nenhum momento, é a do próprio expressionismo alemão, não é? O expressionismo alemão, eles, no artigo, né, no ensaio do autor alemão, ele menciona o cinema, né, do Lang como expressionismo, que não é verdade, o cinema do Lang, ele tem um pesado aspecto simbólico e metafísico, esse cinema inicial do Lang, né, e esse cinema tem uma relação aí direta com o romantismo, na verdade, um pouco como o próprio cinema do Murnau, que, mas que, de certa maneira, o Murnau tá até mais próximo, né, do expressionismo que o Lang. O cinema do Lang, ele já, até pela época, nos anos, quase anos 20, 30, né, é um cinema muito mais próximo da nova objetividade que surgiu na Alemanha ali, no, nessa época já de crise mais intensificada, com as crises econômicas que começaram a meio que mais ou menos apontar no horizonte em meados dos anos 20, foram piorando muito, até chegar ali na Grande Depressão, né, que atingiu a Alemanha de forma terrível e acelerou, digamos, até o processo que levaria o Hitler ao poder, mas o expressionismo, ele é fundamental na obra da Thea, e ela distorce o expressionismo, na verdade, né. Essa luta contra as máquinas é um, digamos assim, um leitmotiv expressionista poderosíssimo, né, ele existe desde uma concepção filosófica de abandono da civilização de um Gottfried Ben, né, do poeta e escritor alemão, que é quase pré-expressionista, mas depois ele mais ou menos esteve próximo do movimento expressionista mesmo, quanto do Ernst Toller, do Ernst Stadler, do Gjorge Hein e do Gjorge Kaiser, né, aí na dramaturgia expressionista, tem uma peça expressionista chamada Os Magnoclastas do Ernst Toller, que tem esses elementos, não é, de destruição das máquinas, da necessidade de reflexão a respeito do que significa a máquina e o proprietário da máquina, e que é algo que inexiste no Metrópolis, né. No Metrópolis a ideia de destruição das máquinas passam por uma ideia de purificação irracional da sociedade. Aliás, o plano que eu achei que poderia ter algum tipo de eventual concatenação mais lógica do plano do Frederson, né, de destruição da cidade utilizando a Maria, que no filme é completamente irracional, é mais irracional ainda no livro, porque aparentemente o Frederson quer que ele destrua pro filho virar uma espécie de Messias, tem um determinado momento que ele fala deliberadamente nisso, mas não é bem isso, então assim, é um procedimento irracional, e a narrativa tenta se construir no abismo, e aí realmente a necessidade de imagens, e nisso o romance da Terra Fornada não é de todo ruim, quando ela não escorrega na breguice, né, ela consegue algumas imagens realmente poderosas, e algumas construções que são quase decupagens, né, tem uma linguagem cinematográfica relativamente poderosa, que também é analisada pelos ensaístas, é muito engraçado isso, as qualidades imagéticas, que realmente são herança do romantismo, né, e também estruturais, que são um pouco influência do próprio trabalho dela no cinema, da Thea Von Harbour, isso não é muito analisado, eu acho bizarro, né, porque eles tentam resgatar uma autora sem valorizar o que ela fez de relativamente bom, e sem ser realista e sincero com a qualidade duvidosa de muito que ela escreveu, não é? E isso sem pregar a questão do machismo, que, enfim, a sociedade de fato patriarcal relegou muitas grandes diretoras mulheres e roteiristas e mulheres do cinema a uma função subalterna, mas muitas se rebelaram contra isso, né, sei lá, de Mae West a Myrna Loy, enfim, grandes atrizes, também roteiristas, diretoras, elas lutaram no cinema e tal, a Thea Von Harbour não foi a única, né, e o reconhecimento da Thea Von Harbour foi sempre maior até que dessas outras mulheres do cinema dos tempos aí de ouro, né, dos tempos, dos primórdios realmente do cinema como arte, não é? Então a falta do expressionismo, né, nas análises e a incompreensão do expressionismo como fenômeno estético anterior até a própria guerra, quer dizer, que foi finalizado brutalmente pela guerra, com a morte dos poetas, morte dos autores na guerra, né, algo até um pouco parecido com o que aconteceu com o futurismo, só que o futurismo sobreviveu como política de Estado na Itália, embora muitos artistas também morressem na guerra, né, o expressionismo não, devido a sua natureza subversiva, os autores morreram na guerra um pouco antes e alguns também pintores e a, digamos assim, o arcabouço estético se diluiu na sociedade, foi esgatado por pouco tempo pelo cinema e logo se tornou um estilema, né, nessa nova objetividade que foi um movimento estético, não bem um movimento, mas um período estético em que houve uma série de conflitos muito graves na sociedade alemã e os autores e diretores de cinema e músicos mais ou menos espelharam esses conflitos de formas bastante contraditórias em suas obras. Mas o expressionismo, eu vou até só mencionar aqui rapidinho um poema do Jorger Hein chamado O Deus da Cidade, pra vocês verem a intensidade da influência desse material na produção do Metrópolis. O Deus da Cidade Aqui nós temos quase que um resumo, né, do Metrópolis, todos os elementos, até a dança com Baal, né, os deuses antigos, pagãos, então o Hein, também num poema, o Hein eu acho que morreu em 1911, até 1909, mais ou menos, né, dessa época, ele antecipa o Metrópolis em versos, né, então a influência do expressionismo foi tremenda, mas até a forma banalizou o expressionismo, também existe do expressionismo essa tendência dos personagens não terem nome, ou terem nomes simbólicos, isso é muito comum no teatro expressionista, né, o personagem ele não representa um ser, ele representa tendências humanas, formas, né, de estruturação da alma humana, impulsos, pulsões, então eles não têm nome, eles não têm uma psicologia muito clara, não é, isso ela também absorve completamente do expressionismo, mas com essas clavas ideológicas travadas na pele, né, então ela absorve o expressionismo, um expressionismo que ela ideologiza, não é, ela relê, então, é, enfim, essa é mais ou menos o comentário que eu tinha que fazer sobre o Metrópolis, a luz, né, dessa minha teorização, que eu tô colocando aqui, dispondo pra todos que queiram mergulhar nisso, conversar mais sobre isso, talvez achar exemplos contemporâneos desse tipo de fantástico mórbido, eu tenho a impressão que vários filmes seguem essa tendência, a gente agora pensar na questão do martírio, quantos filmes não tem martírios inúteis aí, e que é pelo prazer de torturar, né, essas pessoas, esses atores, mesmo que seja de forma fictícia, né, o leitor naquele momento ele suspende a realidade aquilo é real em martírios inúteis ou contingentes, né, que não são tão necessários, mas que surgem ali quase essenciais na estrutura da ideológica e não lógica da narrativa, não é, e isso junto com a questão, claro, da mestiçagem. Então é isso, vou ficando por aqui, também, novamente, já comentei, né, do Frankenstein nesse novo podcast, mas é porque realmente estou mergulhado na temática, tentando fazer o trabalho de revisão e da tradução, de construção aí do ensaio e tudo mais, o melhor possível. Vou ficando por aqui, então, um abraço e até a próxima.